Oi Voltou! Olha quem voltou! Olha só quem nunca saiu, só tava do outro lado Fim, né? Oi, tudo bem? Nossa, eu cuspi em você Cuspiu Isso aqui pra falar sobre uma experiência nova que a gente passou, né? É, contar coisas da vida aí A vida é uma loucura, né? É, não era pra filosofar, né? Fala mais alto Mais alto Então, a gente veio contar uma experiência hoje aqui É quase um sex tout, né? Que não deixa de ser, a gente vai abordar o tema sobre sex também Mas a gente entrou num processo aí Eu e a Dred esses dias Deu uma louca aí, muito louca Quer dizer, não foi esses dias, né? A gente tem conversado sobre eles faz um tempo Aí a gente queria arrumar um homenagem, né? E aí... Ah, na verdade a gente tava procurando casais primeiramente A gente fez uma conta no sex log A gente até saiu com um casal super bacana Mas... A gente foi trabalhando, trabalhando, a vida corrida e não rolou Sim, fato Aí a gente falou, ah, meu Não tá difícil de achar um casal que a gente curta Porque geralmente... Um lado não curte, o outro não curte A gente nunca... Ou não curte o outro, ou não curte o outro A gente nunca dá match nos dois E é muito mais difícil dar match em dois do que dar match em um, né? Exatamente E aí, como você já sabe, Dred, né? Gosta muito da coisa assim, uma pepequinha Adoro E tal Então não foi muito difícil pra ela falar assim Não, então pode ser uma pepequinha só Nesse primeiro momento, né meninas? Aí... Antes de tudo, deixa a porra do like aí Caralho, mano Deixa o like, camiseta red hot, curso de cangueu O que mais que a gente vê? Tem o clipe agora também Não, mas nem não vende, né? O que mais que a gente vê? Não sei se vai ter o mesmo clipe, meu clipe Ah, Fever Ah, é, assistam o Fever filmes Tá Então vamos retomar, né? É... Aí a gente foi, esses dias, esse final de semana Numa casa de swing E aí a gente meio que ia pegar um casal, né? E aí meio que a menina não ficava com a cara E aí ele ficou frustrado, eu também E aí rolou meio estranho assim, mas rolou, foi legal Aí no dia seguinte, fala aí É... Mas aí no dia seguinte a gente conversou Ele falou que tava chateado, né? Fala aí, continue Sim E... Pra gente decidir esse negócio aí na vida, entendeu? Que... Tá injusto E... E aí ela falou, então beleza Então é hoje Hoje Nós vamos arrumar uma mina Isso foi no dia seguinte do swing, tá? Foi E ela decidiu E aí a gente... Não tinha por onde A gente já teve... Tem amigos aí que já saíram com garotos de programa e tal Casal E aí a gente falou, ah, vamos ver isso Aí ela, ah, demorou, né? Mais fácil, né? Você consegue falar pra menina o que você quer, né? Decidir Ela fica lá, não precisa ficar lá horas, né? E é mais difícil Mais fácil de mandar embora se precisar É, não Todas as coisas que vem não é questão de casal É verdade E também, tipo... Tá estranho Tá ruim? Tá Ah, e também não ia ter aquele lance de Ai... Vamos ter amizade depois ou não É, não era Só sexo mesmo, ponto Isso, a gente queria só transar Aí, beleza Nesse dia a gente ficou o dia inteiro Trabalhando e procurando É, a gente tava numa produção na Fever Graças ao filme da Fever Só que assim... A gente procurou muito Muito A gente ficou umas 10 horas Tirei um conhecimento Umas 2 horas procurando É... Eu sei que eu conheci bastante coisa Meu celular tem uns 15 números de GP agora Enfim Aí, beleza A gente não aguentava mais procurar A gente falava Vamos fechar com essa daqui, né? É... Tinha um preço legal Era bonita Mandou foto Falou que atendia casais Falou que atendia casais Porque era a primeira pergunta que a gente fez Obviamente E... Beleza Aí... Acabou a produção A gente ficou ali naquela ansiedade Esperando a menina chegar Eu tava muito ansiosa Velho, fala como que eu tava Tava louca Tava louca Vamos tomar um vinho Eu tava parecendo uma adolescente Que nunca tinha dado o primeiro date Sim, a gente tava esperando o date Esperamos, esperamos E o date chegou O date chegou Chegou, mas... Tá... Já vou falar Porque atrasou meia hora Atrasou meia hora Ponto negativo pro date É... Esse foi só o primeiro ponto É... Eu só vou falar um negócio O date foi... Ruim É... O date chegou O date chegou Sentou ali Tava tudo bem A dread tava nervosa Mas foi tudo bem Ela falou Pô, você fumou lá um Fumo Fumo Aí a gente já sorriu um pro outro Falou Vai dar certo Fumou um Começou bem Não era igual na foto assim Não era igual Mas era bonita também Não era nada igual Mas era bonita É... A dread curtiu Era bem bonita Tava de boa Aí fumamos um tal E aí... Não, mas então Eu tinha sentido já Toda pergunta que eu fazia Ela respondia tipo Sim Não Sim É... Ela não tava muito fácil de conversar assim É... Tipo... Tava meio... Isso bem... Até aí é compreensivo, né? A gente tava conhecendo a pessoa agora Enfim... Fumava um, tu ganhava um ponto Aí a gente falava... Vai longe Aí a gente... Ah, vamos ali... Ah, porque fala pra eles quanto tempo a gente pagou Três horas A gente queria que fosse alguém que... Pra conversar mesmo Troca ideia Sabe... Não era só ficar ali e embora já Era... Não era só ficar transar e já ir embora Sim, era transar, tomar um goró, assistir alguma coisa Sei lá, enfim... Foda-se Era um rolê... Três horas a gente pagou a mina Ah, mas ela chegou assim ó... Como que vocês vão pagar? Não, tudo bem que eu acho que isso é ok Não, isso faz parte... Isso faz parte do programa É... Normal... É normal É segurança e tudo mais É sim, sim Isso é verdade, isso é verdade Isso não é uma questão Não, não é uma questão Mas aí a gente começou a falar... Depois virou uma questão Ok Aí a gente começou a falar E aí a gente falou da produtora Falou o que a gente fazia o cordô Aí ela ficou super interessada E aí pediu pra ver um filme E a gente mostrou um filme pra ela E aí tava indo tudo bem Tava indo tudo bem Ela assistiu o filme Aneceu um pro quarto Fumou um ali E aí ela virou e falou Vamos começar? Não, não foi isso Foi assim, a gente tava na sala Assistindo o filme Aí quando eu terminei de bolar A gente foi pro quarto Que a gente preparou Né? Arrumou Tava tudo bonitinho Pra gente transar com a menina Aí a gente fumou no quarto E aí ela contou A gente tava falando de mulher e tal Não sei o que Daí eu falei assim Ah, eu curto pra caralho Mulher e tal E você, né? Tipo Eu tinha certeza Que ela ia falar que sim Porque ela atende casais E ela falou que não curtia mulher Isso foi antes dela Ela falou, vamos É, foi antes Ela falou que não curtia mulher Aí eu já Fudeu, né? Já olhei pra ele Já falei Putz, velho Já fiz assim, ó Não vai rolar, né? Aí ficou um silêncio Aí eu falei Ah, vou beber uma água Que era Que era o nosso código Era o nosso código Pra fazer uma água Beber uma água Alguém quer? Era esse código de segurança Aí eu falei isso E fui pro banheiro Ah, não Antes ela foi pro banheiro E aí a gente conversou Fudeu, né? Aí ele falou Ah, vamos ver O que vai rolar, né? Vai que ela se apaixona Alguma coisa assim, né? É, não sei Vai que ela curte É, daí Quando ela voltou do banheiro Ela já E aí, vamos começar? Tipo, tinha passado meia hora Que ela tava lá E a gente já pagou três Aí eu Eu vou no banheiro também, né? Não foi? Aí eu fui no banheiro E aí depois que eu saí do banheiro Eu falei da água Aí... Não, aí você já voltou Aí eu já voltei chateada Chateada Ah, não, daí eu tava no banheiro Quando eu tava no banheiro do nada Eu escutei do banheiro Ai, a gente pode transar aqui nesse quarto? Ela queria mudar o quarto Porque ela sentiu uma energia ruim no outro quarto Então, mas aí Antes disso Antes disso Teve aquela parte Que você falou da mulher Se ela queria, né? Se ela pegava a mulher também, tá? Ela falou que não ficava com a mulher E que o programa Quando ela faz o programa de casal Ela fica só com o cara E aí o cara pega a mulher dele E ela pega o cara E é isso Aí ficou um silêncio Aí ela falou De novo, vamos começar Aí ela, não vai rolar Aí eu falei Então, não vai rolar, né? Não vai, né? Então, não vai rolar E aí não rolou Não rolou, eu acredito Não rolou Aí nós falou Então, você pode ir embora Que tem que você ficar fazendo isso Mas me arrependi Eu devia ter uma ela Fazer uma massagem no nosso pé Eu perdi muito essa oportunidade Podia, né? A massagem, eu acho Duas horas pagas Ah, eu sei que foi uma péssima experiência Meu, pra gente A gente tem várias amigas Garotas de programa e tal Todas num amor, sabe? Fiquei bem chateada Mas tudo bem O importante é que a gente Não desistiu Tentou Tentamos Foi uma experiência Agora, depois A gente tentou ir falando com outras Depois a gente chegou assim Você gosta de mulher? Você tem certeza? Você é bi? Você gosta de chupar a buceta? Você gosta disso? Tipo Você não faz programação? Você curte? Aí se ela fala que sim Aí nós conversamos Mas a gente não fechou nada ainda Porque hoje é domingo Isso foi sexta E nada aconteceu Hoje é o dia da gravação, né? No caso É Ai meu, eu fiquei chateada Até falei pra ele Pô, se você quiser transar com a minha Transa Aí ele ficou chateado comigo É porque não era isso Combinado, né? A puta era mais pra ela Que pra mim, velho Ela que tinha que se divertir Pra caralho Aí a puta não queria É, mas aí ela não te queria Aí não adianta, ué Não Porra Me sentia rejeitada Ela já rejeita o André de Rocha Mas pelo menos ela foi sincera Só que ela poderia ter sido sincera Pelo Whatsapp Ó, tem do casal Mas não pega mulher Sim, eu tenho que ficar com ela Não sou eu que tenho que ficar perguntando Não, na verdade Agora eu aprendi que sim Mas velho Se tá ali ó Pega mulher Aliás, depois a gente foi ver no site Fala aí Ela tava lá que ela era bissexual Tava que era bissexual E tava que ela atendia mulheres Tá Eu até pedi meu dinheiro de volta Mas ela não me respondeu Enfim A gente tomou um gol da puta Aliás, se você tiver ouvindo Porque eu mostrei meu canal pra ela Se você tiver ouvindo Eu tô muito satisfeito com você Eu só não te exponho porque eu não sou desse Então é isso Né? Foi uma peça primeira Pelo menos a gente Tá em Tinder agora no celular E o Tinder tá indo legal Tá Tá indo Vários matches já Então é isso É isso Eu só queria contar esse episódio Trágico, cômico Que gerou déficit de fundos Na conta e Pouca diversão Ah, a gente se divertiu depois Sozinha né? É Ela foi embora Eu chorei Falei Sim, eu consolei ela Eu chorei Nossa, eu tava muito Eu tava tipo Com muita expectativa Sabe? Naquela noite Aí quando eu fui que não ia rolar Velho Minha vontade era Só de chorar Aí comecei a chorar Daí ele veio em cima de mim Teradão A gente transou loucamente A gente transou loucamente Bêbados Tristes E rejeitados E querendo um outro Hoje a gente riu disso Hoje a gente dá risada né? Mas porra velho Mas tudo bem, acontece Mas a saga continua A saga continua E se você... Vai ter um segundo episódio disso Vai, vai ter Vai ter um episódio positivo É, vai ter um episódio real né? De homenagem verdadeira É, foi Só não aconteceu É... E velho Se você tiver alguma história Com alguma garota de programa Ou alguma história De homenagem Que não deu certo Por favor Conta pra gente aqui No comentário Que eu quero muito ler isso E sentir que a gente Não tá sozinho Por favor Se inscreve no canal Também Deixa o like Ativa o sininho Por favor E compartilha no grupo da família E ó... Nos sigam em nossas redes sociais Bradhot Alemão Não, jc.alemão13 Tá aqui embaixo Beijo Beijo